Acordar cedo, trabalhar durante toda a semana, fins de semana e também feriados. Esta é a realidade de muitos agricultores que trabalham com a produção leiteira na nossa região. Mas aqui em Xancherê uma família inovou, adotou o método australiano, que eles conseguem tirar férias durante 20 dias durante o ano. Essa é mais uma edição do quadro Lance no Campo que você acompanha a partir de agora. Bem-estar pessoal e dos animais são os quesitos abordados por um casal de agricultores que mora na linha Medianeira, interior de Xancherê. O amor pela profissão e os sonhos em comum levaram os dois para a Austrália. Foi lá, inclusive, onde o casal se apaixonou. Desde então, eles aprimoraram as técnicas aprendidas e as implantaram na propriedade onde vivem. A gente sabe que quem trabalha com a produção de leite possui uma rotina diária que não é fácil. No final, é preciso ordenhar as vacas, organizar, limpar. Mas Célis e André conseguiram algo que é difícil de encontrar. Organizar os animais para conseguir tirar 20 dias de férias. A gente conheceu esse sistema fazendo intercâmbio. Fomos lá fazer intercâmbio. Eu, particularmente, fui para ficar um ano e acabei estendendo para três anos. Então, peguei três ciclos lá, dessa forma. Que nada mais é do que ajustar todo o rebanho e fazer esse rebanho parir em determinada época do mês. Todos o mais próximo possível. Chama sistema estacional de monta. Onde consiste, você vai tirar leite 300 dia no ano a partir de uma certa data. Para adaptar o manejo, a família demorou cerca de três anos. A decisão foi trabalhar com cerca de 50 animais. Depois disso, escolheram uma data específica para implantar o método. No começo, as férias da família eram programadas para fevereiro. Mas buscando aproveitar melhor a pastagem, a data foi transferida para o mês seguinte. A gente até então não tem trabalhado com silage. Só com a sobra do capim a gente fazia o pré-secado e o feno. Isso possibilitou a nós uma economia de tempo enorme. Que o dia a dia nosso hoje, meu dia começa ao redor das seis horas da manhã. Essas 50 animais são ordenhados aí num período de 45 minutos a uma hora. Isso no tempo total, tá? Vai buscar as vacas, ordenha e leva elas para o passo de volta. E lava os equipamentos. Organizar bem a sala de ordenha. Algo simples, mas muito bem funcional, né? Um pouco mais de conjunto. Conjunto de extração e medição. Então, esse esquema da ordenha foi que nos proporcionou uma economia de tempo. A escolha da família também foi trabalhar com vacas da raça Jersey. E além de todo o cuidado com os animais, a propriedade também adota métodos com os equipamentos. Como é o caso do comedouro, que é basicamente automático. E como a base da produção é a pastagem, todo o sistema possui irrigação. Para realizar os serviços, a propriedade conta com o incentivo da EPAGRE e se torna referência em todo o estado de Santa Catarina. Bom, a gente buscava ter um rebanho mais saudável, mais rústico. Que a gente não tivesse muito descarte de animais. A gente buscava animais longevos e com melhor reprodutivo. Porque nesse sistema, o mais importante é inseminar vaca, que elas emprenhem, né? Então, o gado Jersey, ele predispõe mais à fertilidade. Então, dá menos repetição de sil, menos descarte de animais. Com esse método, a família comemora. Já que assim, os filhos também ganham atenção especial. E além disso, no período de férias, André consegue visitar a família que mora no estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto